E aí, Léo, tudo bom? Você foi eleito pela Comercial Prado, Super Trio de Abritagem, falando de esporte, o craque da partida. O que você achou do Sarodá, o que você achou desse jogo aí? Um jogo bastante cruzado, né? Um jogo bom, um jogo raiz da varja. E aí, Léo, é o gol da vitória, né? Não, cara, fora de ritmo, mas com a vontade lá em cima. E é isso, vai ser sempre assim. Varja é assim. É emocionante e disposição a todo mundo. Boa. Comercial Prado agradece o seu companheiro. Valeu, Mano. Boa, Mano. Espero que a gente possa fazer uma boa partida. Mediante todas as dificuldades que a gente vai encontrar. Sabe que o time do Náutico é uma equipe muito qualificada. Mas a gente vai em busca da vitória e tentar sair um passo à frente desse primeiro passo da classificação. Boa. Obrigado, hein? Valeu. A gente percebeu que você estava bravo ali no jogo. Calor do momento. O que foi? É, calor do jogo. Jogo bem disputado. Praticamente um clássico, né? Boa. Jogo decidido nos detalhes. Ganhamos de 2 a 1. Não tem nada definido. Tem um jogo de volta ainda. É, os jogadores nossos não podem perder a cabeça. Lance fácil de disputar e acaba sendo expulso, acaba prejudicando a equipe. Mas, enfim, agora é inspirar a cabeça, dar uma descansada e repetir o próximo jogo. Boa, obrigado, hein? Valeu.